Você já se sentiu acusada, acusado pelos seus pecados ao ponto de perder a paz e a tranquilidade? Se você já experimentou isso, eu tenho uma palavra de Deus pra você. Bom dia! Louvado seja Deus por mais esse dia de vida. E muito, muito, muito obrigado pela sua preciosa companhia. Eu trago uma mensagem de Deus pra entregar a você. Uma mensagem poderosa que pode mudar o seu dia, pode mudar a sua vida, pode transformar a sua história. Porque é palavra de Deus. Palavra de Deus é poderosa. E sabe que, às vezes, por mais que você esteja vivendo um momento difícil na sua vida, uma situação de adversidade, de lutas, de escassez, basta uma palavra de Deus pra mudar a situação. Uma palavra de Deus liberada sobre a sua vida pode transformá-la num instante. E hoje, eu quero muito que você receba essa palavra. Por isso, eu quero muito orar por você. Porque eu tenho a mais absoluta certeza de que, se você receber essa palavra no seu coração, certamente, a partir de agora, a sua vida já vai tomar um novo rumo, onde você possa experimentar uma vida mais abençoada e feliz. Eu tenho certeza que, se você tomar posse da palavra de Deus, certamente, a tua vida vai melhorar e muito. E pra isso, eu quero orar por você. Pra você receber esta oração, é simples. Eu só peço que você escreva nos comentários o seu nome. Você pode também colocar o nome de outras pessoas pra quem você queira esta oração. E assim que você escrever o seu nome, você vai fazer um ato profético, dar um passo de fé para receber a bênção que Deus tem pra você. Escreva o seu nome, o nome das pessoas que você quiser, e junto coloque a frase, Eu tomo posse. Eu tomo posse. Porque eu quero abençoar a sua vida, liberando uma palavra profética de bênçãos e transformação pra você e pra sua família. Você pode fazer isso agora? Agora, escreva aí o seu nome e coloca a frase, Eu tomo posse. Amém? Aproveita, já se inscreva no canal, ative as notificações, porque eu quero adotar você em oração e eu quero orar diariamente por você. Por isso, você precisa estar inscrito aqui, tá bom? Não custa nada. Aperta no gostei aí também, você me ajuda bastante. Aperta no joinha. Que Deus te abençoe. Agora, me deixe orar com você. Querido Deus, Pai maravilhoso, santo e poderoso, diante de Ti agora, eu apresento cada um dos nomes que estão aqui nos comentários. E eu peço, Senhor, visite agora cada uma dessas pessoas com a Tua providência. Há pessoas que anseiam por ouvir a Tua voz. Há pessoas que precisam urgentemente de um toque do Senhor. Então, eu te peço, meu Deus, fale com cada uma delas, que absolutamente nada possa atrapalhar. Arranca dela toda a dor, todo o desconforto, toda a distração, que nesse momento, ela possa Te oferecer, Senhor, toda a sua atenção. E assim, receber a direção, receber a bênção do Senhor. Assim eu peço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Louvado seja Deus. Você já adquiriu o meu livro Os Sete Bons Conselhos? Ainda não? Se você quiser adquirir, é um livro digital, não é de papel, é pra você ler no celular, no tablet, no computador. E se você pedir agora o seu livro através desse telefone, você vai receber também o audiolivro. Ou seja, quando você não quiser ler, você vai ouvir. coloca aí a narração do livro pra você ouvir e entender direitinho os Sete Bons Conselhos. O meu telefone pra você pedir o livro é 43-9-2001-2973. Mande uma mensagem dizendo quero adquirir o livro, tá com preço muito especial. Tá bom? Que Deus te abençoe. Muito prazer! Eu sou Ney Santos e é com alegria que eu trago até você agora num oferecimento do livro digital Os Sete Bons Conselhos A Palavra de Hoje Abra comigo a sua Bíblia no livro de Marcos capítulo 7 versículos de 5 a 7 Lá está escrito assim Então os fariseus e os mestres da lei perguntaram a Jesus Por que os seus discípulos não vivem de acordo com a tradição dos líderes religiosos em vez de comerem o alimento com as mãos impuras? Ele respondeu Bem profetizou Isaías acerca de vocês hipócritas Como está escrito Este povo me honra com os lábios mas o seu coração está longe de mim Em vão me adoram Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens Meus amados irmãos e irmãs A palavra que eu trago hoje da parte de Deus para você é para você fazer uma análise na sua vida acerca da vida que você tem vivido em relação a fé cristã em relação a Deus em relação a Jesus Como você tem vivido Você tem experimentado acusações olhares fulminantes sobre você Olhares de pessoas que reprovam o seu jeito seja de falar de vestir de se comportar Se você tem experimentado isso é bem provável que você esteja num ambiente religioso porque isso é próprio do ambiente religioso aliás eu quero dizer que isso faz parte de uma religiosidade vazia de um certo farisaísmo e eu aprendo aqui nesse texto que a religiosidade vazia ou o farisaísmo só serve para acusar nada nada lhes escapa aos olhos vivem de rituais e cerimonialismo cumprindo regras de homens a fim de cobrar dos demais naqueles que vivem a religiosidade vazia ou o farisaísmo não há interesse algum na regeneração do ser humano somente na condenação aqui nessa situação havia um grupo de religiosos fariseus que ficavam policiando investigando todas as ações daqueles que andavam com Jesus e num determinado momento eles perceberam que os discípulos de Jesus antes de comer não lavaram as mãos é claro que nós sabemos que até por uma regra de higiene e boa conduta é de bom tom você lavar as mãos especialmente porque hoje nós temos a facilidade de ter sempre uma torneira por perto uma pia um lavatório um lavabo mas não era assim na época de Jesus e tem mais o que os fariseus estão recriminando aqui não é a falta de higiene dos discípulos eles não ligavam para isso o que eles estão recriminando aqui é a falta de cerimonialismo dos discípulos de Jesus porque na época era costume dos judeus sempre estarem se purificando através da aspersão de água os judeus eles eles na forma de crença eles tinham três lugares que eles consideravam puros e sagrados o templo a sinagoga e o lar quando eles iam para outros ambientes outros lugares ao regressar eles aspergiam água sobre o corpo para fazer o ritual de purificação e o mesmo eles faziam quando iam comer ou beber por isso esses religiosos fariseus eles acharam estranho que os discípulos de Jesus não faziam isso não faziam isso e por que não faziam porque a medida que encontraram Jesus encontraram também a libertação de tudo aquilo que só serve para escravizar essas leis essas regras não foram instituídas por Deus Deus deixou sim alguns mandamentos que foram entregues ao povo por meio de Moisés mas com o passar do tempo aqueles dez mandamentos eles foram se multiplicando e no meio disso surgiram muitas regras humanas que não tinham nada para glorificar a Deus apenas para servir de ritual por isso esses religiosos estavam recriminando os discípulos de Jesus mas note que quando eles vão até Jesus dizer isso o que é que Jesus diz Jesus diz bem profetizou Isaías acerca de vocês hipócritas como está escrito este povo me honra com os lábios mas o seu coração está longe de mim em vão me adoram seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens Jesus deixa claro que ele não está interessado em que as pessoas cumpram rituais vazios cerimonialismos regras humanas o que Jesus quer de cada um de nós é é um coração contrito quebrantado no seu altar nesse texto eu aprendo também que as pessoas que se entregam a religiosidade vazia enganam-se a si mesmas elas pensam que estão fazendo algo maravilhoso para Deus no entanto Deus não está recebendo nada daquilo que elas estão fazendo a Bíblia nos convida a uma vida de comunhão com Deus não uma vida pesada e sobrecarregada com um caminhão de regras especialmente porque Jesus veio para nos libertar e a liberdade que ele nos oferece é para que tenhamos vida e vida em abundância quando recebemos Jesus no coração certamente também com ele recebemos a libertação isso começa com a remissão dos pecados quando recebemos Jesus recebemos o perdão dos nossos pecados recebemos também a graça salvadora que além de nos salvar nos oferece vida e vida abundante com alegria com leveza com sabor não uma vida pesada sobrecarregada uma vida de acusação até porque a acusação vem do diabo o acusador de nossas almas mas é verdade que muitos fazem o trabalho dele entre os religiosos há muitos acusadores pessoas que às vezes estão cheias de pecados e podridão mas elas conseguem fazer uma postura de cristão de santo para poder acusar recriminar as pessoas apontar o defeito o pecado mas saiba você meu irmão minha irmã Deus não faz isso com você o nosso Deus é um Deus que vem para estender a mão da salvação o perdão dos pecados e a graça vivificante e hoje eu quero convidar você a receber isso na tua vida e a partir desse momento não deixe que essas pessoas da religiosidade vazia do farisaísmo fiquem te acusando nem mesmo o diabo porque você não deve nada a ele nós devemos a Jesus que se entregou por nós na cruz e ali com o seu sangue precioso ele pagou a nossa dívida o escrito de dívida que havia contra nós foi cravado na cruz onde ele despojou principados e potestades e os expôs a vergonha triunfando sobre eles na cruz é esse Jesus que nos oferece paz alegria uma vida abundante por isso eu quero orar por você agora querido Deus pai maravilhoso santo e poderoso é diante do teu altar que eu apresento cada uma das pessoas que me ouve agora e eu peço senhor olha para cada coração retira senhor de sobre eles o peso da acusação que o senhor ó pai possa conduzi-los a um lugar de arrependimento e perdão e com isso a salvação e com ela a graça salvadora que essas pessoas que me acompanham agora possam se sentir libertas perdoadas saradas que elas sintam o amor do senhor sendo derramado sobre cada uma delas eu peço também senhor a cura aos enfermos aos desenganados pela medicina pessoas que sofrem com doenças espirituais emocionais e físicas eu peço senhor retira toda dor todo desconforto senhor venha também sarar os relacionamentos os casamentos trazer restauração reconciliação eu peço senhor socorra aos aflitos os angustiados ampara as pessoas que estão necessitadas desempregadas esperando uma causa na justiça uma pensão um benefício uma aposentadoria abra portas diante dessas pessoas eu te peço senhor de forma toda especial eu apresento agora meus ofertantes pessoas pessoas bondosas generosas que tem se esforçado para semear no reino de Deus pessoas que tem enviado seus dízimos votos ofertas e assim expressado a sua generosidade e a sua gratidão a essas pessoas eu peço bênçãos sobre bênçãos responda suas orações que o senhor traga prosperidade abundância fartura na mesa que o senhor livre-os da enfermidade dos prejuízos dos assaltos de acidentes livre-os de todo mal guarde-os debaixo da tua proteção cuida de cada um desses ofertantes ó Deus e prospere cada vez mais que eles possam crescer que eles possam ter abundantes colheitas de bênçãos sobre bênçãos na vida deles eu peço também senhor alcança outros levante mais ofertantes pessoas que queiram também experimentar as bênçãos da obediência da semeadura no reino que o senhor hoje toque no coração dessa pessoa para que ela possa ao pai se desprender daquilo daquilo que muitas vezes é o que ela mais precisa meu pai em nome de Jesus que hoje o senhor faça milagres provendo recursos como um sinal para que essa pessoa também venha semear no reino de Deus e assim nos ajudar a abençoar vidas missionários aqueles que estão internados nas clínicas de recuperação as pessoas em necessidade que haja mais e mais pessoas parceiras para nos ajudar a alcançar vidas para o teu reino assim eu peço em nome de Jesus Cristo amém meu irmão minha irmã se você sentiu um desejo no coração de ser parceiro dessa obra está aqui o meu whatsapp 43 9 200 1 29 73 mande uma mensagem dizendo quero ser ofertante eu vou explicar para você como se faz e vou enviar uma oração para abençoar a sua vida e abrir portas na tua vida se você quiser rapidamente fazer a sua entrega através da chave pix celular é esse número mesmo basta mandar a sua contribuição através dessa chave pix que é o mesmo número 43 9 2 0 1 29 73 e eu desejo que você tenha uma abundante colheita de bênçãos na tua vida se você tiver tempo para ver mais um vídeo assista esse que está aparecendo aqui lembre-se de se inscrever no canal isso é muito importante clica no botão inscrever-se clica no sininho ative as notificações receber todas dá o seu gostei e que Deus esteja sempre contigo fique com Deus estou indo com Ele também